Os alimentos que são feitos de trigo é o tipo de alimento mais difícil de ser retirado da alimentação da maioria das pessoas. O trigo tem um efeito sobre o nosso cérebro parecido com algumas drogas opiáceas, como por exemplo a heroína. Então você cortar algo da sua vida que tem um efeito sobre o seu cérebro e as suas emoções é parecido com tirar a heroína de um dependente desesperado. E o consumo exagerado de alimentos feitos de trigo pode estar mexendo com a sua cabeça, além de estar aumentando a sua barriga. É muito comum os meus pacientes que eliminam o trigo da alimentação, além de perderem bastante peso, melhoram o ânimo, o humor, a capacidade de concentração e até mesmo o sono em alguns dias ou poucas semanas. Algumas pessoas até sabem que tem essa dependência, já outras nem perceberam que tem uma dependência por alimentos feitos de trigo, como por exemplo massas e pizzas. E para algumas outras, o pão é realmente o craque dessas pessoas, elas não conseguem largar de jeito nenhum. O trigo pode determinar a escolha do alimento, a quantidade de calorias consumidas, os horários de lanches e refeições, pode influenciar o comportamento e o humor, pode até mesmo dominar os pensamentos. Alguns pacientes já me relataram que quando eu coloco a opção de tirar o trigo da alimentação, eles começam a ficar mais obcecados por alimentos feitos de trigo. Teve um deles que me falou até que sonhou com pão, só para vocês terem a ideia. E alguns nem conseguem passar alguns dias sem comer alimentos feitos de trigo, e acabam desistindo da dieta poucos dias depois de terem iniciado. Algumas dessas pessoas que estão extremamente viciadas em trigo, passam por um processo que eu posso chamar de síndrome de abstinência. Fadiga extrema, confusão mental, irritabilidade, incapacidade para cumprir as funções do trabalho, e até mesmo depressão nos primeiros dias ou semanas após a eliminação do trigo. E algumas pessoas, por causa desses sintomas causados pela abstinência do trigo, voltam a comer trigo, achando que a falta do trigo está fazendo mal a elas. Porém, é a mesma coisa de um viciado em crack retirar o crack da vida, e começar a ter abstinência, sentindo febre, dor de cabeça, irritação, e você devolvesse o crack para ela, para ela se sentir melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí